Fora Cacá! Fora Cacá! Fora Cacá! E não montei, e não ia ser feio. E não montei, e não ia ser feio. E não ia ser feio. Fora Cacá! Já chegou a ser bom ali, rapaz. Ficou a Goi, não dava a roda. Fora Cacá! É que foi o Goi. Vamos por você ser gato. Fora Cacá! Fora Cacá! Fora Cacá! Fora Cacá! Fora Cacá! Era ele, Rarão! Fora Cacá! Fora Cacá! Fora Cacá! Fora Cacá! Danilo Zé Vê, com mais 10. Bom show! Boa! Recorre, recorre, recorre! Recorre, recorre, recorre! Boa! Desce! E aí, vereão. Atenção, Daniel Azevedo Categoria mais Atenção, Daniel Azevedo 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 Atenção, Daniel Azevedo